Santo do Senhor, você é veranda de... Oi! Conta pra gente uma história que Jesus contou! Vamos contar! Vamos contar! Vamos contar! Tá bom, tá bom! Já sei! Eu vou contar a história do semeador! Legal! O semeador, ele tinha um bigodão, usava um chapéu, usava botas e sempre, sempre Ele tinha uma cesta cheia, 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 lotada de boas sementes E as sementes, ele lançou bem no meio do caminho Só que vieram as aves do céu e comeram Comeram! Isso mesmo! Comeram a sementinha! Outra semente, ele lançou no meio das cegas Não tinha nem espaço pra raiz crescer E aí a sementinha morreu Ah, coitadinha E aí a semente, sabe aonde ele lançou? No meio dos espinhos Espinho? Ai, ai! É, os espinhos foram sefocando a coitadinha E a sepando, secando, puxando, puxando Comeram! Mas nem uma sementinha voltou Agora é que vem a melhor parte E a semente caiu em uma terra muito boa E aí germinou Multiplicou cem por um E prosperou, prosperou, prosperou Viva! Viva! Vamos explicar direitinho A semente é sempre boa Porque a semente é a palavra de Deus Agora, o terreno, que é o coraçãozinho Nem sempre é bom Então, por exemplo Uma pessoa aceita o Senhor Jesus Aí vem as coisas do mundo Atrapalham tudo E a pessoa acaba se afastando de Deus Mas quando a pessoa não se afasta de Deus Dá sempre tudo certo Reserdings! É só alegria, é só vitória É só alegria, é só vitóoooooooa Lá 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 lá, lá 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 Lala, lala, lala. Sempre a dor vai levando a semente E vai dançando pelas mãos do Senhor Receberam-me a palavra anunciando Levando sempre a mensagem do amor Sempre a dor vai levando a semente E vai dançando pelas mãos do Senhor Receberam-me a palavra anunciando Levando sempre a mensagem do amor Sempre a dor vai levando a semente Doas sementes da palata foram regradas Uma semente caiu na beira da estrada E logo as mãos alvieram de morar Outra semente caiu no meio das pedras E rapidinho começou a germinar Mas a raiz do seu espaço calecer E o tamanho do sol quando vai cercar Sempre a dor vai levando a semente E vai dançando pelas mãos do Senhor Receberam-me a palavra anunciando Levando sempre a mensagem do amor Sempre a dor vai levando a semente E vai dançando pelas mãos do Senhor Receberam-me a palavra anunciando Receberam-me a palavra anunciando Levando sempre a mensagem do amor Vou pra cair bem no meio dos espinhos E vai dançando pelas mãos do Senhor E vai dançar pelo amor Como a dor vai levando a semente Embalançando pelos salvos do Senhor Escreveram-se a palavra anunciando Levando-se a minha mensagem do amor Agora eu vou explicar direitinho A palavra do cemeador As famílias têm a palavra de Deus As famílias que caem A perna do caminho, as casas e o meio dos espinhos Me estressem, porque eu tenho raiz Mas a semente da palavra Que cai na boa terra Que é o nosso coraçãozinho Frutifica e prospera, prospera e prospera Cemeador vai levando a semente E vai lançando pelos salvos do Senhor Escreveram-se a palavra anunciando Levando-se a minha mensagem do amor Cemeador vai levando a semente E vai lançando pelos salvos do Senhor Escreveram-se a palavra anunciando Levando-se a minha mensagem do amor 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 Levando-se a minha mensagem do amor